Seja leve, observe seus pensamentos e suas palavras. Viva de forma que ao estarem com você, reparem no brilho do seu olho e na sua alma mais do que no seu corpo ou na roupa que usa. Faça com que a humilhante experiência física pós-morte de ser comido por baratas vale a pena, deixando aqui o melhor da sua essência. Esqueça que seus pés são feios e enalteça por onde caminharam. Esqueça que seu corpo não é padrão e enalteça se onde ele habita existe amor. Só isso vale a pena. Bom fim de semana.